Ela está aqui e olha! Olha! E está a cair do teto para estar? Sim! A lâmpada! Está a cair! Eu vou por aqui! Meu Deus, está a cair imenso ainda por cima! Deixa ver se eu consigo gravar! Olha, está a cair! Oh Vasquinho, mas não tenhas medo de dormir aqui na mesma! Pomos aqui uma panela E está a cair muita água Isto tudo já embeceava um duplo! Deixa ver, Carlinhos! Ai, desculpa! Eu estava a procurar aqui no meu quarto e achei só que eu disse Ai, está tudo morado! E eu vi uma pinga aqui! O que é que tu estás a filmar, mamãe? Olha! Para mostrar que isto não está nada bem E que não é mentira Que chove mesmo no teu quarto E que eu estou a fazer! E que eu estou a fazer! Tchau! Tchau! Tchau!